Olá meus queridos e queridas do Senhor, graça e paz que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus que Deus abençoe a sua casa, que Deus derrame sobre você as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre a sua família, mais um ano indo embora né gente, mas graças a Deus sobrevivemos, estamos aqui e você que perdeu um parente, um ente querido, um amigo assim como eu, vamos continuar orando, vamos continuar lutando o tempo não é para parar, nós não podemos parar, nós não podemos desistir, nós não podemos baixar a guarda né não, nós precisamos lutar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar hoje eu recebi um áudio tão lindo do Luiz César né gente, do Luiz César a gente tem passado uma luta queridos, uma luta muito forte, uma perseguição muito grande mas isso é para tentar nos tirar do propósito né, para tentar nos tirar do alvo, para tentar nos tirar do objetivo mas nós estamos focados, 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 focados em Deus, aleluia e eu recebi um áudio do Luiz César chorando e pedindo a pastora, eu estou aqui, eu sei que essa luta que vocês estão passando é um contra-ataque por causa da minha vida, são 35 anos no travestismo, são muito tempo, é muito tempo pastora no engano, na idolatria e de repente os meus olhos se abriram, eu quero ajuda, eu procurei muitas pessoas mas vocês foram os únicos que estenderam as mãos para mim, sabe por quê? não é porque nós somos melhores que ninguém, não é porque nós somos, não, eu não sou super girl e nem o Flávio, meu marido, é o super homem, nós somos pessoas que sentimos raiva, sentimos dor se nos cortam sai sangue, nós somos seres humanos, que nos cansamos, nos fadigamos, sabe gente? sim somos, mas nós estamos firmados em uma promessa, Deus nos fez uma promessa e Deus falou para a gente, resgata, vocês me amam, então apacenta as minhas ovelhas então ajuda os meus pequenininhos a se reerguer, a se levantar e sabe por que a gente abraçou e que a gente ajuda? Porque Deus nos arrancou da bagaceira também Deus tirou meu marido do travestismo, me tirou das drogas, eu não fui lésbica, não fui prostituta e se eu tivesse sido, eu falaria e contaria o meu testemunho de cabeça erguida com muita dignidade e com muita alegria, porque Jesus transforma, Jesus liberta e Jesus faz a obra eu quero falar hoje sobre Jezabel, Jezabel, eu queria pedir para você compartilhar essa live me ajuda a pregar? Alguém que você vai compartilhar aí vai precisar ouvir a palavra que eu tenho hoje para falar e a palavra que eu tenho aqui é direcionado para as mulheres eu gosto demais de falar para as mulheres porque eu quero passar tudo o que eu aprendi eu quero passar para as minhas irmãs, feliz daquele que aprende o que ensina se eu não sentar para aprender eu nunca vou poder ensinar ninguém então queridas, já vão fazer aí 26 anos de fé aprendendo, aprendendo e todos os dias eu aprendo mais o aprender aqui não cessa, não encerra todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós ensinamos todos os dias nós somos edificados e também edificamos é assim, é para isso que Deus nos levantou é por isso que Deus nos levantou então aquilo que eu aprendi do Senhor eu também quero ensinar para vocês e eu quero hoje ensinar uma palavra sobre Jezabel é muito triste, é muito triste ver mulheres sendo acusadas de serem Jezabel porque eu uso uma maquiagem, porque eu uso um batom, porque cortam o cabelo porque se vestem elegantemente, né? uma mulher muito bem vestida, é muito bonito e eu quero enfatizar aqui esse bem vestida para você que uma mulher não precisa ficar mostrando o colo aqui, tá gente? mostrando o decote do seu vestido nem a transparência da sua roupa é uma mulher bem vestida, uma mulher elegante a mulher cristã é elegante, é bem vestida é cheirosa, é linda, é maravilhosa e mulheres assim, porque usam batom ou usam uma maquiagem leve, né? nada extravagante, eu também não gosto eu uso, mas eu uso com decência, com modéstia, com moderação é muito triste ver essas mulheres sendo pisadas por causa disso, né? sendo hostilizadas por causa disso sendo massacradas por causa disso porque usam a maquiagem sabe por quê? olha só, vamos aqui, ó tá vendo? maquiagem, batom, sai com papel você passa um demaquilante, passa um papelzinho passa um algodão, isso sai aqui, tá vendo? passou, saiu e o seu caráter? sai com o quê? né? e o caráter muda com o quê? é transformado com o quê? então maquiagem sai com demaquilante sai com paninho molhado com papel, enfim agora mudar caráter é só Deus e a maioria desses religiosos são mau caráter não tem um caráter genuíno não tem um caráter tem uma língua afiada pra falar mas não tem um caráter cristão né? então quem foi Jezabel? pra gente poder entrar aqui nessa palavra quem foi Jezabel? você sabe quem fala quem foi Jezabel? Jezabel foi filha ela era filha do rei Etibaal né? lá da Felícia era uma princesa Felícia, né? e ela era idólatra ela era adúltera assassina né? adorava deuses pagãos era sacerdotisa de Acerá e de Baal né? então assim todo um contexto histórico vai falar as características de Jezabel né? mas assim é muita falta de conhecimento desses religiosos pra poder falar que uma mulher porque se maquia é Jezabel então essa mulher ela tinha um caráter totalmente satânico demoníaco né? ela então queria e ela quis e ela casou-se com Acabe que era rei de Israel e quando ela veio pra Israel quando ela se casou com Acabe Acabe mesmo sobre aviso Deus avisou através de Elias pra Acabe não se casar com Jezabel porque Elias tinha recebido de Deus toda a palavra e ele disse será uma desgraça essa aliança será uma derrota essa aliança o povo vai sofrer o povo de Israel essa nação vai sofrer você não pode casar com Jezabel mas ele assim então já chamava Elias de seu inimigo não ouviu a voz do verdadeiro profeta de Deus porque o que tem de falso profeta aí gente é demais é só você dar uma olhada nos frutos que não tem é só você olhar as obras que não tem nenhuma vive né de falar mal das pessoas vive de denigrir a imagem das pessoas e Deus não chamou ninguém pra ser fofoqueiro o gospel nem macumbeiro o gospel Deus chamou homens e mulheres pra falarem a verdade quando é Deus que fala a gente recebe e a gente entende que foi Deus ok então ele casou-se com Jezabel né casou com essa com essa mulher maligna satânica diabólica que trouxe todos os costumes da sua cidade da Felícia trouxe todos os costumes pra lá e ela então impôs impôs aquele lugar que todas as pessoas deveriam adorar Baal e Acerá né ela então começou ela prostituiu aquela cidade prostituiu por quê porque ela colocava as estátuas de Baal as estátuas de Acerá pra serem vendidas nas lojas nas esquinas nas ruas sabe ela então queria forçar todos adorarem os deuses pagãos ela então veio casar-se com Acabe casou-se tornou rainha e queria então governar o povo debaixo da idolatria debaixo da mentira debaixo do engano debaixo de 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 coisas terríveis né debaixo de coisas terríveis da idolatria do paganismo que ela trouxe que ela trouxe daquela cidade então ela começou então Elias se levanta contra as mentiras de Jezabel e ela começou a perseguir Elias começa a observar aonde que está o espírito de Jezabel começa a observar quem é que tem o espírito santo e o espírito de Jezabel é quem começa a perseguir as pessoas denigrir as pessoas falar mal das pessoas mentir isso é o espírito de Jezabel aí né camuflado dizendo que é o espírito santo espírito de Jezabel perseguindo o povo de Deus querendo trazer a sua mentira a sua idolatria a sua falsidade a sua inveja travestido de profeta travestido de homem e de mulher de Deus religiosos que só querem apertar o caminho que nem eles passam apertar o caminho que nem eles passam e querem também que outros não passem né então esses estão aí estão por aí travestido de profeta né o espírito de Jezabel tomando conta mas Deus disse pra Elias e é tão desgastante Elias né se sentiu tão cansado Elias se sentiu tão 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 cansado gente assim como nós estamos também cansados espiritualmente cansados né mentalmente fisicamente porque é muito cansativo o nosso ministério nós somos ainda mas eu creio que Deus vai levantar muito muitos outros Flávio muitas outras Andréas né mas nós somos os unos que tem metido a mão no lixo de Satanás pra poder resgatar quem Deus quer quem Deus manda e quem Deus ordena então é a intenção do espírito de Jezabel é nos parar é nos calar é então quando eu vejo essa situação eu vejo como nós estamos no caminho certo e isso não vai nos parar Elias se sentiu tão tão cansado que ele falou Senhor chega chega porque eu não aguento mais o Senhor tira minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais eu tô cansado eu estou cansado e Deus então colocou o anjo pra levar alimento água pra Elias né e ele então se alimentou e o anjo falou pra ele Elias come porque é muito longa a sua caminhada você não vai parar não cara você vai continuar né eu já quis parar eu já quis né voltar a ser cuidadora porque eu sou cuidadora de formação né eu já quis voltar mas Deus não permite como que eu vou parar como que eu e o Flávio nós vamos parar com 12 rapazes pedindo ajuda pra tirar prós pra poder sabe nós somos aqueles que Deus confiou os braços e as mãos do Senhor na terra é aqueles que estendem os braços e as mãos pra resgatar aquelas pessoas hoje né eu recebi uma mensagem do Luiz César chorando dizendo pastora eu sei que essa luta que vocês estão passando é por causa de mim não é pastora essa perseguição é por causa da minha vida pastora foram 35 anos sendo travesti foram 35 anos com os olhos fechados foram 35 anos no engano na mentira na idolatria pastora eu sei que essa luta foi meu filho não importa não importa a perseguição maior passou Jesus nós vamos nós estamos debaixo de uma promessa e os frutos estão aí pra todos verem tudo todo mundo todos todos o mundo inteiro porque as redes sociais hoje nos faz né as obras a gente está sendo vistas no mundo inteiro estão aí as obras estão aí os frutos não se importe com aqueles que se levantam eles vão ter que se ver com Deus é Deus que vai dar o pago a cada um não sou eu eu não desejo que nenhum morra eu não desejo que Deus mate nenhum eu quero que Deus deixe ele com muita saúde eu quero que Deus deixe cada um deles com muita saúde com muita saúde pra eles verem pra eles contemplarem as maravilhas de Deus e como Deus tem sido misericordioso e como Deus tem levantado homens e mulheres profetas e profetisas de verdade que não temem ao espírito de Jezabel ao espírito da perseguição ao espírito daqueles que querem calar a nossa voz nós vamos continuar e por que que eu estou falando que é diretamente pra mulheres porque nós mulheres nós mulheres somos o portal nós somos os portais que Deus usa pra poder trazer seres humanos pra terra você está me entendendo nós somos os portais que Deus usa pra trazer seres humanos pra terra somos nós é o nosso útero né que Deus faz com que gere uma criança que gere o ser humano só nós temos esse privilégio de trazer seres humanos pra terra só nós esse poder né de Deus que fez com que nós viessemos a gerar filhos e filhas Deus deu pra nós né eu sou vó eu sou mãe então assim esse poder Deus deu né esse privilégio vamos dizer assim agora tem muitas mães que não sabem educar os seus filhos que não sabem educar as suas filhas muito pelo contrário seu filho tá crescendo ele tá ele pega uma cadeira tá com uma pessoa tá com a vassoura em alguém aí fala nossa tá vendo como é que ele é bravo olha como é que é brava você vê a sua filha colocar a mão na cinturinha assim ó e falar isso 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 você acha lindo você acha lindo só que você tem que cortar as asinhas do seu filho enquanto é pequenininho enquanto você pode ali dominar enquanto você pode ali né estar ensinando estar discipulando estar orientando o seu filho enquanto ele é criança como diz a palavra do Senhor ensina a criança o caminho que se deve andar porque até quando ele for velho se ele se desviar ele vai voltar pra Jesus ele vai voltar pro Senhor agora você deixa o teu filho fazer o que quiser você deixa o teu filho bater na sua cara você deixa o teu filho acordar a hora que quer você é refém do seu filho você quando o seu filho tá dormindo você não pode ninguém pode falar nem alto na sua casa porque ai psiu fala psiu fala tá dormindo ai nossa ele tá tão nervoso chegou tarde em casa tava na festa mulher chegou tarde em casa você deixa o teu filho comandar e mandar dentro da tua casa você deixa ele colocar as músicas mais malignas do inferno dentro da tua casa você é obrigada a ouvir que que é isso e olha querida a minha primogênita a minha filha eu falo isso pra você porque é o que eu vivo a minha filha tem 26 anos a minha primogênita meu neto tem 11 a mãe do meu neto do Cauã a Camila minha filha tem 26 anos a outra filha minha tem 20 e o meu filho tem 25 eu tenho 3 filhos nenhum deles ousa nem levantar a voz pra falar comigo não ousam nunca falaram alto comigo porque eu exerço meu papel de mãe de mulher de Deus e de autoridade diante de Deus pra que meus filhos me respeitem me respeitem pode ter barba branca cabelo branco vai ter que me respeitar benção mãe mãe a senhora mãe a senhora tá bem mãe a senhora benção mãe eu vou ali eu posso mãe a senhora eu não aceito é você tu é não sei o que eu não aceito comigo não comigo não comigo não não comigo não eu não aceito me respeitam por que? porque eu soube me colocar no meu lugar agora boa parte daquilo que o teu filho é hoje eu to falando pra você com tristeza no teu coração se ele é uma pessoa que respeita os outros você já ouviu aquele ditado bom filho bom marido e é uma verdade bom filho bom marido bom servo bom funcionário bom cristão boa pessoa você tá entendendo? tudo depende daquilo que ele absorveu durante a sua criação durante aquilo que ele copiou porque eles são umas esponjinhas eles copiam o nosso comportamento eles copiam o nosso jeito eles copiam as nossas falas por exemplo a minha mãe foi um ótimo exemplo pra mim não seguir porque minha mãe foi um péssimo exemplo pra mim eu segui a minha mãe até eu conhecer a Deus depois que eu conheci Jesus eu falei não eu não quero isso pra mim de jeito nenhum ela é tudo que eu não quero ser então eu além de não querer ser igual a minha mãe porque não tem dessa não gente tá? não tem dessa não quando Jesus entra na nossa vida a nossa história ela muda eu não tive uma boa mãe pra me ensinar e se você não foi uma boa mãe pro teu filho não ensinou ele está no tempo seu filho tá aí tá vivo você pode começar então se posicionar chega de ser refém do seu filho chega de ser refém do seu filho você não pode mais aguentar isso você não pode mais ficar nessa condição você precisa se posicionar porque Deus vai cobrar de você porque você é o portal que Deus usou pra trazer essa alma pra terra e você tá deixando ele fazer o que ele quer você tá crescendo ele tá crescendo sem temor a Deus sabe então assim muitas mães eu tô vendo mães de homens e mulheres hoje mulheres que são frouxas sabe vazias que se dizem cristãs mas que não exercem o seu papel de cristã gente eu tô exortando aqui porque eu preciso falar eu não estou aqui criticando mulher nenhuma eu não tô criticando da mulher que teve um filho sozinha que teve que batalhar pra caramba pra criar que teve que lutar pra criar seu filho sozinha que foi mãe que foi essas principalmente que o filho tem que respeitar que teve que trabalhar de doméstica limpar chão dos outros limpar chão de padaria assim como eu já limpei pra sustentar a minha filha sabe então tô falando pra você que é mãe que teve que enfrentar que foi né ai mãe solo mãe solo mãe solo para com isso foi mãe solteira mãe sozinha mãe largada abandonada mas que teve caráter e criou seu filho e se hoje seu filho não obedece não é porque você não ensinou é porque ele está sendo rebelde mas as palavras que você ensinou os ensinamentos bíblicos que você ensinou pra ele ele vai um dia voltar pra Jesus porque o Espírito Santo vai fazer ele lembrar de tudo que ele aprendeu que você ensinou pra ele então não é pra você não tô culpando você eu não estou aqui falando que você foi covarde negligente não eu tô falando que você fez o que você pode ensinar o seu filho se posicionou pediu colocou ordem limites pra que ele te respeitasse e mesmo assim ele não quis respeitar você e preferiu ir pro mundo e fazer as coisas que queriam fazer você não tem culpa você fez o que você deveria fazer você não tem diante de Deus que se responsabilizar por aquilo que o seu filho está fazendo da vida desde que você ensinou ele fazer tá ok então quando eu vejo Jezabel perseguindo Elias né Jezabel também foi mãe ela teve três filhos a Thalia a Cais né ela teve ela teve filhos também ela teve filhos ela teve três filhos então assim quando eu vejo essa mulher os filhos de Jezabel vai seguir o mesmo exemplo da mãe tá ele vai seguir o mesmo exemplo que ela que ela seguiu vai seguir vão ser péssimos reis vão ser péssimos 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 em tudo sabe gente então assim eu fico preocupada quando gente chama quando alguns religiosos chamam as mulheres de Jezabel não dá pra aguentar não dá pra engolir por causa né é muito vai ler bíblia vai ler a palavra de Deus né eu quero levantar uma hashtag aí não somos Jezabel né levanta comigo aí escreve aí a hashtag não somos Jezabel e quando alguém te chamar de Jezabel porque você usa um brinco olha gente peraí opinião uma coisa por exemplo a Renálida eu acho que ela é muito extravagante eu acho que ela ostenta e eu acho que ela não deveria fazer o que faz mas eu não tenho coragem de chamar a Renálida de Jezabel eu não tenho eu não tenho porque ela não é ela não é a Renálida não é a Jezabel não ela é ela é muito extravagante no seu comportamento ostenta pra caramba né enfim o comportamento dela pra mim é reprovável né mas eu não tenho coragem de chamar ela de Jezabel não de jeito nenhum ela não é assassina ela não é prostituta ela não é né pelo menos eu acredito que não seja né então assim eu não posso fazer isso eu não posso chamar uma pessoa de Jezabel simplesmente porque ela usa maquiagem porque ela se veste de às vezes de uma forma extravagante eu posso não concordar com ela mas eu não posso chamá-la de Jezabel então queridas eu quero dizer pra você o seguinte você que é mãe o seu filho está agora vivendo uma vida dissoluta está vivendo lá fora no mundão né mas se você ensinou o seu filho na forma que ele deveria aprender pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai voltar pra Jesus ele vai 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 você vai ver agora se você não ensinou o seu filho se você é refém desse filho você pode começar a mudar hoje em nome de Jesus comece a mudar o seu comportamento hoje não acha bonito não o seu filho pequenininho bater na cara da avó do pai sabe não acha isso bonito não o seu filho pequenininho já ser autoritário autoritária já gritar na sua casa já bater fazer birra eu não quero eu não quero não sei o que não acha isso bonito não sabe por que porque quando ele crescer ele vai fazer coisas piores erradíssimas e vai deixar você refém dentro da sua própria casa cuidado não faça tudo que seu filho quer fala nove não e um sim pra ele nove não e um sim coloca regra coloca limites pra que esse menino não cresça pra que essa menina não cresça ainda mais nessa geração perversa mentirosa prostituída que nós estamos vivendo viu gente por favor em nome de Jesus lembrando notícia boa pra você as batalhas estão aí pra serem vencidas né e nós vamos vencer estamos vencendo tá querido estamos vencendo estamos vencendo Deus é fiel Deus é maravilhoso nós vamos buscar o Luiz César gente já estamos nós não desmarcamos agendas e tal nós adiamos colocamos mais pra frente pra buscar o Luiz César vai vir aqui pra casa o tiozinho da oração eu dou cada risada com ele você já viu a musiquinha dele olha o travecão olha o travecão ele é muito engraçado ele é muito engraçado ele é uma bênção nós vamos buscá-lo ele vai ficar aqui em casa nós vamos cuidar dele ele é o nosso próximo desafio depois vai vir o Emmanuel o Emmanuel o Randolfo o Helder o Eric gente calma calma esse dia foi um diazinho duas guerrinhas aí né pra tentar nos cansar mas isso só nos motiva isso só nos mostra que nós estamos no caminho certo no caminho certo no caminho certo eu queria dar um abraço em todos vocês nossos amigos recebe o meu abraço ai que gostoso recebe recebe esse abraço eu quero muito agradecer você que tem nos ajudado que tem contribuído que tem cooperado conosco que está orando pela nossa vida olha muito obrigada muito obrigada muito obrigada de coração de coração eu quero agradecer você de coração eu te agradeço muito e peço a você não para não ajuda a gente ajuda a gente nos ajude nós precisamos ir pro Luiz César são 10 horas 10 horas da nossa casa lá pro Luiz César e a gasolina está queridas a gasolina está muito cara muito cara gente então pega o nosso Pix fala assim missionário eu vou mandar um litro de gasolina pra vocês é o que eu posso um litro de gasolina pra vocês irem buscar o Luiz César eu vou mandar pra vocês uma ajuda pra vocês comprarem um frango fazer a farofinha porque eu faço assim tá gente eu faço a farofinha aqui levo dentro do carro a gente como na estrada pra nem perder tempo pra prosseguir avante eu vou mandar um dinheirinho pra vocês comprar um frango pra vocês colocar um litro de gasolina ajuda a gente ajuda nós nos ajuda por favor eu estou pedindo pra vocês não deixa a gente sozinho nessa não tá bom? qual que é o Pix missionária? eu quero ajudar eu quero fazer um Pix eu quero ajudar vocês com um litro de gasolina ajuda a gente 319-9705-6620 319-9705-6620 eu vou filmar tudo pra vocês quando estiver chegando quando nós estivermos chegando na casa dele eu vou filmar tudo pra vocês eu sei que esse encontro tá sendo muito esperado né? esse encontro tá sendo muito esperado o que tem de gente querendo ver esse encontro oh meu Deus oh glória a Deus tem muita gente esperando esse encontro aí e ele tá com o coração queimando viu gente? olha pra você ver tanto que a perseguição espiritual é forte que o Juju né? o amiguinho dele que fica lá que ajuda porque o Luiz César tem muitas limitações por conta do AVC que ele teve mas Deus vai levantar ele vai curar ele ele será um testemunho tremendo pra glória de Deus então assim o menino tá internado teve um problema de saúde lá e tá internado pegou uma virose mas vai tá bem em nome de Jesus tá? então assim eu quero repetir o pix se alguém quiser deixar fixo aí tá gente? missionário eu quero mandar um litro de gasolina pra vocês ir lá amém nos ajudem eu não posso ir mas eu posso ajudar vocês a irem trinta e um nove nove sete zero cinco meia meia vinte trinta e um nove nove sete zero cinco meia meia vinte Andreia de Souza Castro tá? então assim pega o meu número fala comigo me chama no whatsapp eu sei que esse encontro está sendo esperado por muita gente e ele vai ficar aqui com a gente fazer muitas lives nós vamos ensiná-lo a tudo calma gente calma calma ele tá melhorando tá? hoje ele já fez um vídeo pedindo perdão pras mulheres que às vezes ele fica um pouquinho nervoso ele é um diamante brutíssimo nas mãos de Deus mas ele vai ficar assim ele vai ficar joia nós vamos ajudá-lo a caminhar nós vamos ajudá-lo no seu falar no seu linguajar nós vamos ajudá-lo no seu comportamento nós vamos ajudar ele essa obra Deus nos confiou pra abraçar esses rapazes e pra ajudar cada um deles o Rafael está tão bem congregando o povo lá da igreja dele abraçou ele está ajudando ele está caminhando com Jesus todos os que estão passando pela nossa vida estão ficando abençoados graças a Deus graças a Deus graças a Deus eu tô muito feliz e as pedradas que vem é Deus falando continua porque vocês estão no caminho certo tá? Luiz César nós estamos chegando aí queridão queridão não vai mais ter a musiquinha do Travecão hein? olha o Travecão vai ficar pra trás olha o servo de Deus olha o servo de Deus vai ser assim glória a Deus e eu quero finalizar esse vídeo além do meu abraço bem carinhoso a todos vocês que nos ajudam que cooperam conosco que contribuem missionário eu não posso ajudar mas eu posso orar eu tenho boca então ora meu filho ora porque nós precisamos de oração nós precisamos de oração tá? não para não não para não deixa quem quiser se levantar deixa outra coisa também que eu eu e meu marido nós colocamos no nosso coração né? de não responder mais afronta nenhuma tá? eu sei que você pediu muito isso ah pastor não responde missionário nós não vamos responder mais afronta nenhuma a gente não pode né? o nosso sangue ferve a gente fica irritado fica 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 mas nós não vamos responder porque a gente não tem tempo para isso nós não temos tempo tem muitas almas pedindo socorro e a gente vai socorrer porque Deus é o dono de tudo não porque somos melhores não porque somos nós somos pessoas que Deus levantou junto com você para fazer essa obra linda essa obra maravilhosa e o Luiz César vai vir aqui para casa eu vou mostrar tudo para vocês chegando na casa dele almoçando com ele nós vamos fazer uma comidinha lá eu vou para a cozinha eu amo cozinhar amo e modéstia parte eu sou uma boa cozinheira tá gente? então eu vou cozinhar na casa do Luiz César eu vou preparar uma comidinha para a gente comer vou mostrar tudo para vocês e eu conto com as suas orações e com a sua ajuda nos ajude nos ajude envia para a gente um socorro tá? um litro de gasolina que você nos ajudar aí são 10 horas da minha casa até chegar em Ubiratã no Paraná mas nós vamos caminhando eu vou para Cana aleluia e eu vou encerrar cantando o hino para vocês ai Jesus eu vou cantar o hino cento é o salmo cento e quarenta e três tá? cento e quarenta e três é o salmo que eu vou cantar para encerrar esse vídeo tá? vamos lá eita maravilha atende atende ó Senhor a minha oração e ouve as minhas suplicas responde-me ó Deus tão justo e fiel não entre em juízo comigo porque aos olhos teus não há justo algum assolam minha alma na escuridão por terra cair injúria e sofrir e a força que resta esmorece em mim aos céus levanto minhas mãos de onde o socorro há de vir se reconheço tuas obras minha alma senhora cheia por ti mostre o caminho a seguir tua vontade ensina-me destrói ó Deus meus inimigos és meu refúgio em ti confio sou servo teu ó Senhor ó Jesus eu sei que o Senhor está conosco Pai renova as nossas forças Senhor nos ajuda Senhor nos dá força Pai nos anima ó Deus eu levanto as minhas mãos de onde o socorro há de vir se reconheço tuas obras minha alma senhora senha forte meu Deus mostre o caminho a seguir tua vontade ensina-me destrói ó Deus meus inimigos és meu refúgio em ti confio sou servo teu és meu refúgio em ti confio sou servo teu meu ai que lindo gente que música linda que lindo 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 é a Melissa é a Melissa vocês são maravilhosos gente tem pessoas perguntando qual que é o Pix o Pix pra você mandar um litro de gasolina pra gente pode ser um litro glória a Deus que já é caríssimo né um litro de gasolina tá um absurdo o Pix é 319-9705-6620 libertos por Deus avante confiante porque aquele que nos chamou é fiel pra nos guardar até o dia do Senhor vencendo vem Jesus obrigada pelo carinho de todos vocês e aí